Meu nome é Jadão Pereira e hoje vamos resolver questões da Banca Instituto Mais. Serão questões resolvidas e comentadas e o assunto de hoje será português. Vou ser sincero, encontrei poucas provas na internet, apenas duas, uma de 2012 e uma de 2016. Então se você vai fazer um concurso da Banca Instituto Mais, por favor me mande as provas, que a gente não está encontrando. E do mesmo jeito que você está tendo dificuldade para encontrar, outras pessoas também terão para os próximos concursos. Então vamos ajudar um ao outro, mande sua prova. Então vamos fazer aqui um banco de dados do Instituto Mais aqui no canal. Assim todo mundo que fazer concurso para essa banca vai ter conteúdo para estudar. Esse vídeo aqui são as questões de 2012. Questão de 2012 dá para a gente estudar assim, dá para a gente aproveitar muita coisa e saber como é a estrutura da prova. Se é médio, fácil, difícil. E o próximo vídeo que eu também postarei hoje ainda, são as questões de 2016, é um pouco mais recente. Você vê as novas tendências da banca. Ou seja, se você vai fazer a prova e me enviar, mande aqui no e-mail que eu postarei o vídeo. E se você é novo aqui no canal, gente, inscreva, porque toda semana aqui tem muita e muita questão comentada. Dica de concurso, segredo do barato e vários vídeos que vão te ajudar a passar no seu concurso. Se você quer passar, inscreva e ative o sininho. Agora sem demoras, vamos começar então a questão número 1. 1. Assinar a alternativa errada contra a conjugação verbal. A. Fazemos esforços para que todos caibam no auditório. B. Ela antevira o fracasso do projeto. C. Ficarei tranquilo quando vi o trabalho pronto. D. Ainda hoje requer o certificado de conclusão. Bom, a questão aqui está querendo saber qual que é errada. Ou seja, a conjugação verbal, qual dos verbos aí está conjugado certo? Então, o verbo fazer na letra A está concordando com esforços. Nós fazemos esforços. Concordou? Na letra B e na letra C também, todas sim estão concordando. Porém, na letra D que está o errinho aí. Eu deixei de vermelhinho aí para você saber. Porque ainda hoje requero. Não existe requero. Não é requero. É requer-iro. Faltou um i antes do r. Então, é requer-iro. Ainda hoje requero o certificado de conclusão. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D. Porque não existe requero. 2. Assinar na alternativa que classifica corretamente o sentido da preposição em destaque na frase abaixo. O salão encontra-se ornamentado para as festas. Letra A. Consequência. B. Finalidade. C. Causa. D. Posse. O que é uma preposição? Uma preposição é uma palavra invariável que liga dois termos à oração. Numa relação de subordinação. Donde, geralmente, o segundo termo subordina o primeiro. Na tela, coloquei alguns tipos e exemplos de preposições. Temos preposições de lugar, de modo, de tempo, de distância, de causa, de instrumento. Porém, na alternativa, ele usou a preposição de finalidade. Qual que é a finalidade do ordenamento? As festas. Para cada modo de preposição, deixei um exemplo e você também aprende direitinho como usar a preposição. Então, o nosso gabarito aqui seria a letra B. Assinale a alternativa que classifica corretamente as conjunções em destaque na frase abaixo. Ou escuro logo ou fico sem presente. Portanto, vou fazer isto logo. As conjunções. Eu deixei o tipo de conjunções que existem. A mesma coisa que eu fiz na questão anterior, que eu deixei as preposições. Nesta aqui, eu deixei quais são os tipos de conjunções. Que é o aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Porém, quando a gente fala ou, ou, a gente estamos alternando. Deixei na tela e marquei até de roxinho aí. Ou, ou, já, já, hora, hora, quer, quer. São alternações. Então, por isso que é a alternativa, alternativa, a letra C. Só aí a gente já mataria a letra C. Agora, vamos ver. Portanto. Portanto, é uma conclusiva. É o mesmo que logo, então, por consequente, por isso, portanto. Mas não vamos confundir portanto. Por quanto. Por quanto já seria explicativa. Agora, está na tela aí. É bem parecida as palavrinhas. Portanto e por quanto. Portanto, o que a questão falou é conclusiva. Por quanto é explicativa. E o nosso gabarito aqui, então, é a letra C. Letra A. Fomos nós, os que oportunamente ligamos para você. B. Fomos nós, que oportunamente ligaram para você. C. Fomos nós, quem oportunamente ligamos para você. D. Fomos nós, que oportunamente ligamos para você. Aqui, só com uma conjugação verbal. Nós, nós não ligaram. Nós ligamos. Ligaram. Seria eles. Eles ligaram. Poderia ser. Mas nós ligamos. Conjugação verbal do verbo ligar. Lembre-se disso. Então, o errinho está na letra B. Deixe de vermelhinho aí. As outras alternativas estão certíssimas. Por quê? Letra A. Nós ligamos. Certo. Letra C. Nós ligamos. Letra D. Nós ligamos. A única que não tem ligamos é a letra B. Viu como é que foi fácil? Se usou o mesmo pronome para todas, a conjugação verbal também vai ser a mesma para todas. A única que está diferente é a letra B. Então, logo a letra B. Então, gabarito B. 5. Assinale a única alternativa correta contra a regência verbal. A. Nós assistimos o filme que estava em cartaz. B. Quem assistiu essa palestra? C. Esqueci do livro. D. Quantos assistiram a essa palestra? Aqui o verbo assistir vai pedir a proposição A. Por quê? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Por isso, na letra A, é assistimos ao filme. Tem que colocar o A. Assistimos a o filme. E letra B. Assistiu a palestra? Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, o verbo assistir aí colocou o A. Na letra D também está certíssima. A letra D é a única que está certa. Assistiram a esta aula. Colocou o verbo assistir com a sua proposição A. Então, a letra D está certa. E na letra E? Por quê? Não, e a letra C? Porque a letra C está errada. Na letra C, o verbo esquecer, assim como lembrar, pode ser transitivo direto ou indireto. Ou seja, exigir ou não uma preposição. Isso não quer dizer que você pode usar ele de qualquer forma. Ele vai ser transitivo ou indireto. Ou seja, vai exigir uma preposição quando um vem em sua forma pronominal. Ou seja, quando ele vem com um pronome. Um exemplo. Lembra-se, esquecer-se. Está vendo? Tem o pronome se. Quem se esquece, esquece de alguma coisa. Quem se lembra, lembra-se de alguma coisa. Se o verbo não vier acompanhado de pronome, ele deve ser usado sem preposição. Ou seja, quem esquece, esquece alguma coisa. Não tem o de. Quem lembra, lembra alguma coisa. É o caso aqui da nossa letra C. Esqueci alguma coisa. Então, esqueci o livro. Não tem aqui pronome. Se não tem pronome, não tem preposição. Por isso que a letra C está errada. Viu como o português está cheio de regrinhas? Por isso, você deve fazer muitas e muitas e muitas questões. Só assim você vai conhecer sua banca e saber o que ela gosta e não gosta de cobrar. Uma coisa que eu notei aqui é que ela está gostando de cobrar muito o quê? Verbo. E suas configurações. Veja que essas provas aqui não é de ensino médio que é fundamental. É para enfermeiro. São provas fáceis. Enfermeiro já é nível superior. Está caindo uma coisa fácil desse. Então, você tem que saber ver. Porque com certeza vai estar na sua prova. Vamos então para a próxima questão. Vamos ler. tudo aí é para a gente completar com A e sabendo que esse A tem crase ou não. A questão é saber se tem crase no A de antes de ir à esquerda, antes de ir à faculdade e antes de ir à 40. A crase é a soma de uma preposição mais o artigo feminino A. Ou seja, então para ter crase, a palavra depois do A com crase tem que ser feminina. É o primeiro passo. E o verbo que vem antes do A tem que ser, tem que pedir a preposição A. Se esse verbo não pedir A, não tem crase. Se a palavra não for feminina depois do A, também não tem crase. Então, nesse caso, a escola fica à esquerda é uma locução antiverbial com núcleo feminino. Ou seja, aqui vai receber o acento gráfico, que a esquerda é feminino. E ficar aqui vai pedir o A, por quê? Ele é usado como uma alternativa do verbo C, quando é expressa uma localização permanente. A escola está à esquerda, nesse caso, exige a preposição A, porque está no lugar do verbo C. Pode ser a escola fica à esquerda, a escola está à esquerda. Está marcando um lugar permanente, uma localização. Então, vai ter A. Fica à, você vai pedir o A. Se a próxima palavra depois do A é feminino, tem crase. Então, aqui o primeiro tem crase. Porém, que a faculdade não. Antes do A, tem algum verbo pedindo preposição? Não, tem uma vírgula. Se não tem nada pedindo uma preposição, não importa se faculdade feminina ou masculina. Não tem crase aí. Para ter crase, tem que ter um verbo pedindo um A e tem que ter uma palavra feminina. Então, não é o caso aqui. Aqui é apenas um artigo definido. E depois, aqui, fica a 40 metros depois. Não há crase antes de numerar o cardinal. Lembre-se disso. Não tem crase antes de numerar o cardinal. Com exceção nos casos especiais. Como, por exemplo, um caso especial. Ele chegou às 5 horas. É um caso especial. Está falando de horas. Mais de 40 metros, numeral cardinal, que não tem crase. Nosso gabarito aqui, então, seria a letra A. Crase é uma matéria que todas as bancas gostam. E todo mundo erra. Então, guarde bem crase. Para a banca, instituto mais, você vai ter que estudar muito verbo e muita crase. Tá? Guarde isso. Muito verbo e muita crase. Então, nossa gabarito aqui é a letra A. Olá, concurseiro. Beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha. Faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima. Não esqueça de inscrever-se no canal.